dinho guardar dinheiro para os todos mano a off fios aí velho e e aí ó pegamos um brabo dos bravos dos bravos manos e bora rapaziada o legan line legan line legan line valeu valeu pra cima vamos vamos jogar agora que bora oi 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 e aí e nossa mãe eu toquei rapaziada só que demorou muito pra tocar, mano. Aí eu já tava fuzilando já. Que merda, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto